Olha, é de quinta, viu? É de quinta ficar sem título. E eu não tô falando isso que eu sou gremista, não estou falando de futebol. Estou falando de título de eleitor. Sim, chegou o momento deste canal falar de título de eleitor. Chegou, gente, hein? Porque me parece que algo assim, ó, de 5 milhões de jovens, a partir de 16 anos que já podem votar nessa eleição, apenas 1 milhão fez o seu título de eleitor. Isso é muito preocupante, gente. Isso é desesperança. Isso é falta de visão do futuro. Isso é falta dos adolescentes perceberem que tá na mão deles, que eles também podem mudar as coisas. Então, gente, é de quinta ficar sem título. E daí eu tô com muito medo que as pessoas diziam assim, ó, você é adolescente, você é jovem, vá fazer o seu título. Não deixe de votar essas eleições. Depende, tá, gente? Depende de quem vocês forem votar. Se vocês acham que no momento tá tudo muito ruim, que a gente tá num poço, que a gente achou que tava no fundo do poço, mas a gente foi lá, viu o fundo e cavou mais, tá? Se vocês acham isso, façam o título de eleitor de vocês e vão votar em outubro. Agora, se vocês acham que o Brasil tá maravilhoso, que estamos num caminho incrível, não façam o título, não precisa ir votar, tá? Fica assim, deixa assim, tá? O que que me levou a ter coragem de tratar desse assunto aqui? Esse final de semana eu vi um vídeo do Greg News, que chama Adolescência. Eu vou deixar a descrição aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. E esse vídeo é muito bacana, gente. Fala dos nossos adolescentes, ele relembra de quando ele era adolescente, e eu nunca esqueço, né, gente, porque eu sempre falo que eu sou pós-adolescente. Então, assim, ele fala também umas coisas muito interessantes sobre esse, esse, essa situação da adolescência, de achar que não dá pra fazer nada e acabar deixando nas mãos dos mais velhos o nosso futuro. O futuro dos adolescentes, né? Não o meu, mas que eu já sou a parte dos mais velhos. E me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, quantos adolescentes vão ter acesso a esse vídeo? Vão sim, vão se preocupar em assistir esse vídeo inteiro, né? Então, eu quero usar o meu vídeo de quinta, pra dizer que também que é de quinta, não assistir o vídeo do Greg News sobre a adolescência. Por favor, gente, assistam, tá? Pra vocês entenderem. É uma linha de raciocínio maravilhosa. Eu aqui fico empolgada e me perco toda. Mas é muito importante, gente. Adolescentes que talvez me assistam aqui, preciso que vocês entendam que vocês têm que se envolver com as coisas, que se vocês estão revoltados, se vocês acham que estão brincando com o mundo que vai ser de vocês no futuro, se vocês acham que estão tirando o futuro de vocês, pensem, reflitam, pesquisem, debatam, conversem sobre as eleições de 2022, pesquisem sobre os candidatos, não aceitem qualquer coisa que aparece, vão atrás dos planos que eles têm políticos e votem. Façam o título de eleitor e votem. Não votem influenciados pro WhatsApp, não votem influenciados pelo Facebook, pelo Instagram, não votem influenciados pelo vídeo de uma professora de literatura no YouTube, votem influenciados pelas reflexões de vocês, pelos estudos de vocês, pelas pesquisas de vocês, votem influenciados por aquilo que vocês acham que é o correto, que é o melhor, pra que o nosso país melhore. Então, gente, é de quinta ficar sem título, hein? Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu acho muito interessante, que é levantado pelo Greg, como é que é? Gregório do Vivier. Eu acho muito bacana uma coisa que ele levanta, que uma das primeiras coisas que a gente percebe num adulto, é que ele odeia adolescente. Ai, gente, eu odeio gente que odeia adolescente, porque a gente esquece como a gente era, né? Os adolescentes estão tudo num grupinho fazendo barulho, e a gente diz, ai, meu Deus, esses adolescentes fazendo barulho. Tu também fazia, gato. Ai, os adolescentes fazendo drama. Ai, como fazem drama, adolescente. Tu também se atirava na tua cama no quarto e chorava, gata. Não fica te enganando, né? A gente não pode subestimar a capacidade dos adolescentes. Já falei sobre isso aqui também, num vídeo que nem tem nada a ver com esse assunto aqui. Falei num vídeo sobre literatura clássica, sobre Lê Machado de Assis, José de Alencar, Aloysio Zevedo no ensino médio. Quando a gente acha que nossos alunos não são capazes de fazer isso, a gente tá subestimando eles. E quando a gente acha que um adolescente não é capaz de fazer sua pesquisa, de ir atrás, de saber, de concluir coisas para poder votar, também estamos subestimando. Então, adolescentes do meu Brasil, ou pelo menos os que assistem aqui, não se subestimem. Acreditem que sim, tá na mão de vocês, mudar as coisas que estão erradas. E é por isso que eu acordo todo dia 7 e 15 da manhã e vou... Não, 7 e 15 não, né? Eu acordo todo dia 5 e meia, eu abro a escola 7 e 15 da manhã para vocês estudarem, porque eu acredito que vocês vão mudar todas as coisas erradas que eu vejo nesse país. Então, gente, Um, é de quinta ter ódio de adolescente. Dois, é de quinta subestimar adolescente. Três, adolescentes, é de quinta ficar sem título. Um beijo.